da cidade de Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista desse caminhão aí perdeu o controle do veículo e tombou na pista. O passageiro ficou preso às ferragens, acabou morrendo no local. O condutor teve ferimentos leves, foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade. Olha só como ficou esse caminhão.